O que é o início das obras da Praça do Parque? Então, nós entregamos o documento hoje, conseguimos dizer-lhes, imediata a instalação de todos os procedimentos administrativos para a construção da Praça do Parque, que foram paralisadas na administração atual. Esse recurso já está destinado ao município de Juquitiba, pelo Ministério da Cultura, com risco de ser perdido devido aos desmandos da administração municipal. Entre as obras do Parque estão as Praças dos Esportes e da Cultura, cujo objetivo é integrar no mesmo espaço físico programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços sócios assistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital, de modo a promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. Segundo o Ministério da Cultura, serão construídas, numa primeira fase, 411 praças e Juquitiba foi contemplada com esses recursos. A descontinuidade da construção da Praça do Parque deve ser investigada por inquérito específico e punidos os responsáveis.